Bom dia, Leste, Nordeste e Minas! Salve, sul, meu amigo! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! A partir de agora, combinado no Sacara, a alegria tá no ar, né? Obrigado, viu, meu Deus, por essa equipe maravilhosa que eu tenho aqui! Alô, Bibiana! Alô, Romero Tomás! Tamo junto, rapaziada! A partir de agora, Jack Tchonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Lítio! E uma faixa da Zona da Mata é destaque aqui na telinha! O show de informação, notícia atualizada e entretenimento! Na pegada do BG! Com Nicomedes Felício! Isso mesmo, Massulo! Com assinatura da Pioneira TV Leste! Põe aquela voz do Edinho! Este é Nicomedes Felício! Este é Nicomedes Felício! Muito bom escutar isso aí! Olha pra abrir a semana de informação! Vamos pra cima nessa parceria que já deu certo! Graças ao bondoso Deus! Eu aqui e você aí! Não me abandone! Vem comigo! Segunda-feira! Oito de Julho! Já vai embora o mês de Julho? Já? Rápido assim, Lamonier? Tá sentindo frio, Lamonier? Tá sentindo frio, não é aqui? Sim! Já! Tomás tava com a jaqueta jeans bonita ali hoje, você viu? É o Valadarense quando começa o mês de Julho! Hã? É? Dois mil conto, fi! Que a jaqueta liã vai nessa! Eu sei de onde é que ela vem! É o Valadarense chega o mês de Julho e ele pega a jaqueta jeans que tá fazendo frio, viu? Eu tô sentindo frio! Olha! Oito de Julho! Coloca, Gabigol! Aplausos, por favor! Porque hoje é comemorado o dia do Panificador! É, sim! Pão nosso de cada dia nos dá hoje! O pão é tão importante! Tá até na oração sacerdotal, Lamonier! Na oração que Cristo nos ensinou! O pão nosso de cada dia dá-nos hoje! Aplausos! Bate palmas também se vocês comeram pão hoje, não? Quem comeu? Você vai mandar sua mensagem pra mim no WhatsApp aqui? Você que comeu pão hoje! Você comeu dois? Você que comeu pão hoje! Manda mensagem aqui! Parabenizando os panificadores! Tá achando que é fácil? Quando você tava dormindo, você foi buscar o pão às seis da manhã, né? Eles já estavam lá, ó! Desde duas da manhã! É! Eu! Comi pão hoje, não! Comi uma fruta! Mudei a pegada! É! Mas, ó! Bebiana! Hoje é dia do panificador! Para de me atrapalhar! Nem é dia do fruteiro, não! É dia do panificador! Quero abraçar todos os panificadores! Chamados também de padeiros! É! Chamados de padeiros! Um B! Acorda cedo! A turma acorda cedo! Acorda! Tudo não! Tem uns que nem acordam! Viu, ô País? Eles já continuam... Não! Dormindo não, Bebiana! Eles já viram de ontem! De ontem pra hoje! É! Abraçar meu amigo Joel na pão massa lá no Planalto! Mas eu quero dedicar especialmente a um grande panificador! Jefferson Domingos! Jefinho! Tá lá em Danbury! No estado de Caneric! No Estados Unidos da América! Todos os panificadores! Vão pra cima! O BG já está no ar! Tem imagens ao vivas! Coloca pra mim aí, Gabigol! Gabigol não, né? Não é o Gabigol que põe essa imagem! Quem é? Gabigol? Ótimo! É imagem... É imagem ao vivo! Eu não quero mostrar! A ideia não é mostrar! A falta d'água no rio não, né? É! Não, não! É porque tá vendo aí como é que tá esse tumulto aí? Ó! O trânsito foi liberado! A gurinha mesmo! Gurinha mesmo que fala! Sabia? Isso aí tava tudo parado! Menino! Quando eu vim pra TV Leste! Entrei ali naquela marginal da BR! Tava tudo fechado! Hein? Custe! Demorei quarenta minutos pra chegar aqui, rapá! Tava tudo parado! Foi um acidente que aconteceu, né? É! O trânsito ficou lento! Teve um acidente! Aí o que aconteceu? Outro acidente! Teve um acidente por causa do acidente? Não! Isso não libera até mais acidentes! Se é que eu consegui te explicar, né? Tá lento! Tá vendo aí, ó! Tá lento! Tá lento! É também porque mudou o fluxo ali, né Tomás? É! Esses carros que tão vindo daqui, ó! Dubai São Paulo! Aqui no meio da imagem! É porque não tá passando lá naquela rua, né? Da... De frente lá pra Expo Agro! Tá dando a volta! E aí... Aí vai chegando ali na ponte e vai congestionando! Já pensou quando der quatro e meia ali, Lamonier? Quatro e meia, cinco! Cê tá doido! Aqui, ó! Nossa aqui, ó! Que bebendo, ó! O pessoal tá vindo do centro da cidade passando aqui, ó! É que aqui você não tá vendo por causa da árvore! Mas aqui, ó! Olha o tanto de carro que tá aqui, ó! Aqui, ó! Aí! Vem pra cá, ó! Aí, ó! Diz o bebendo que tem duas perspectivas! Ó! Duas perspectivas! Perspectiva! Que fala? O bebendo ensinou agora duas perspectivas! Essa é a perspectiva um que eu tava mostrando! E essa é a perspectiva dois! O Tomás, tá? O Tomás ensina ele! O Tomás é repórter cinematográfico também, tá? Olha lá! Essa perspectiva aqui, ó! Que dá pra você ver aqui, ó! Tá tudo garrado com perspectiva! E essa aqui? Essa perspectiva tá lenta aqui, ó! É! Vem comigo aqui pra perspectiva que eu tô na abertura ainda, meu filho! Aí, ó! Niterói, Vila Isa, Elvamar e São Raimundo! Obrigado pela audiência! A temperatura pode chegar a 32 graus! Hein? 32! É! É! Vai voltar a esquentar! A noite esfria, né? Umidade relativa do ar, varinha de 51 e 94 por cento! A alegria está no ar! Vem comigo, porque tem informação! E o balaio tá cheio, ó!